Ai ai O que pode fazer o... Ai 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 O cara colocou a Jesse não aceitava fácil Que isso mano Vou deixar o like aqui já Meu Deus galera Isso Assim Eu fui fazer aquele mesmo vídeo Só que dessa vez da forma certa No outro eu acabei botando algumas crianças em ranques acima sem querer Então hoje eu tomarei mais cuidado com a idade dos Brawlers E aqueles que eu tive uma leve dúvida sobre a idade Eu vou pesquisar no Google Não é a fonte mais confiável Porém é melhor do que nada Enfim vem comigo Mamãe eu quero Mamãe eu quero Oxi Que que é isso mano Que que é isso Mano que isso Ele tem ali galera A classificação Macetava firme Era dentro, macetava Era fora E nem fuder Caralho Eu não acredito Se inscreve no canal E essa categoria vai ser onde vão ficar As crianças e alguns outros brawlers E finalmente, dado todos os avisos Vamos lá, então vamos lá Pra começar nossa lista vamos com 8bit Que ele é um robô, então não tem nem muito Nem fuder no 8bit Minha terceira brawler favorita Logo, é óbvio que eu arregaçava ela Mas você tava Que que é isso Eu arregaçava Caralho, velho, muito bom Seguida temos lixo e o bar Um é robô e o outro Eu não sei o que caralho Então não perderia não A próxima brawler é a Bia E essa daqui eu nem preciso falar Que eu macetava A animazela é uma criança Como já disse anteriormente Eu vou considerar a idade do brawler Mas eu tava firme na Bia Meu Deus, cara Isso é muito simples Mano, isso é muito errado Idade da Bia Eita bicha Achola gostosa Vem, como é que o cara fala isso De brawler, velho Como assim Primeira brecha Meu Vou fazer a boa Já a Bibi é uma setava muito firme É indiscutível o fato dela ser uma das mulheres A Bibi é uma setava firme Eu recomendo que você vá no psicólogo urgentemente Eu recomendo que você vá no psicólogo Meu Deus, e aí Não é possível, mano Era dentro do porra Caralho, velho Eu nunca fui muito chegado Eu nunca fui muito chegado Era dentro do porra Não curto o estilo dele E o principal motivo De eu não querer ele é Ele é prego Vai pro era fora O cara é grandão Bruto Forte Com certeza não vai ser Uma das minhas experiências Mais O porra Ele tá fora Qual que é o preconceito, velho Com o bro A cara fora Ai, velho Eu ri demais Na hora que ele falou Da janete, velho Se você quiser vacitar a janete Você tem que procurar o psicólogo Caralho, velho Esse moleque é muito zica Meu Deus, galera Não dá, mano O barão velho Também tem o fato de que ele muito provavelmente é broxa E aí, isso ia ser muito ruim Porque na relação Caralho, gente Esse moleque é muito bom, mano Como é que desse não tem Bioscritos Já o Chester vai ficar em era fora Eu odeio esse boneco Eu odeio esse boneco No lugar do Chester Feio, calvo Caralho Esse cara aqui, galera O inseto, a merda, esquizofrenia A colete Eu vou colocar em macetava firme Sempre gostei dela E acho ela muito suculenta Suculenta O cara é maluco Esse moleque é maluco, velho Eu não acertava ela Como também uma menina E que gosta muito dela E o coach Eu fiquei com uma leve dúvida De onde colocar ele Mas acabei botando ele em macetável Porém, se você não concorda comigo Tudo bem É sinal que você tem bom gosto E o corvo O coachzão é boa pinta, né, galera Dá pra macetar de boa o coach, mano Não é não, galera Não sei não Calma aí, Alfa Mas acetável, mas acetável Tá bom Um velho Caralho Esse moleque é doido, galera O giroba minúscula Caralho, mano Meu Deus do céu, velho Olha isso, Victor Esse vídeo, mano Caiu na vila o peixe fuzila Caralho, velho Caralho, velho Tô bingudo Que vídeo é isso, velho E vamos combinar Ele é um gostoso Ele é um gostoso Porque ele é imenso E quando eu digo isso Eu não me refiro Só à altura Ele é imenso A altura da peça dele Ficar com o Frank Deve ser uma das experiências Mais traumatizantes Que o lamentável O ser humano Pode sentir E o Gale Meu Deus, sério, dá Possível broxa Que porra é essa, mano? Imagina gemendo Dependendo da situação Isso pode ser muito útil Fora que ele é uma gracinha E o Grifel coloquei lá embaixo Também Porque ele pode até ser um humano Mas vamos combinar Andar por aí Com uma caixa registradora Na cabeça só demonstra O quão perturbada Deve ser a mente Esse sujeito Não dá um top vídeo Esquadra se diz que foi Faz isso porque sabe Que é feio E que se mostrar Vai todo mundo embora Parece até uma certa pessoa E o Gus vai lá O Alph O Alph O Alph é o Grom 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 Se mostrar a cara Meu amigo Ave Maria Meu Deus Dei aqui na macetava firme Vou colocar em macetava firme Porque eu gosto muito dela Ela é uma deldade Uma mulher de bastante respeito O Tchuch É mais só as coisas Eu não tente não rir Não tente não rir Disso aqui né cara Não ia conseguir Ela é criança E o Leon é a mesma coisa A Lola eu vou colocar Em macetava firme Ela é uma menina estilosa Bonita e gostosa O Tchuch O Tchuch O Tchuch Só faltava ter uma luva Ficada lá embaixo também Porque ele Começou a rir galera Bora voltar o vídeo aqui galera O Tchuch O Tchuch Galera Eu vou colocar em Aradento Ela não é uma das minhas Brawlers favoritas Mas eu confesso Que gosto muito dela E outro fator Que me faz colocar Ela aqui É que nós dois Seríamos rápidos Me sentiria acolhido A Meg Nós dois seríamos rápidos Vocês entenderam galera E o Mortis eu macetava firme Mas não o Mortis comum E sim o Mortis bruxa sombria Essa daqui é um pedaço de mal Oxe velho Ele falou que macetava o Mortis bruxa sombria Caralho O negócio horroroso daqueles Gostos das caras Tá meio esquisito Hein galera Esse arco é foda Anitta é criança O que ele é Eu quero ver o que ele vai falar da PAM Porque a PAM é gorducha Vamos ver Oxe velho O moleque todo sem vergonha Desse tem 16 anos Tá pega galera Eu gosto bastante dela E de seu visual Eu acho a voz dela Bastante tentante Porém essa bocinha dela Vai ficar muito ocupada Pra que ela consiga falar Oxe galera Mano Que maluco safado Mas se não fosse Por isso Gosto de um mexicano Já que ele é um robô Já a rosa vai ficar Também no air dentro Eu gosto de uma mulher Grande e forte como ela E principalmente Gosto de uma gostosa Vai lá pro final Por ser um cachorro Um cachorro O ser velho E como vocês já sabem É um provável broxa E também não ficaria com ele Porque ele tem uma gigantesca calvície O santo vai ficar em uma cidade Caralho Esse maluco tem mó preconceito Com os calvos Que que é isso mano Calmou Os peitos Salve Apolo Beleza meu parceiro Gosto disso E o Spike vai lá Luquinha, Bridget Tamo junto Salve Louis Mano Olha o tanto de Brawler Não nem fudendo Que ele colocou O bicho Caraca Tamo junto Apolo Seja bem vindo Já começou mano Que medo Meu Deus Tomamos Salve Salve Madison Ele é o som Salve Salve Lucas GZ Aí galera Essa foi a lista dele Macetava firme Era dentro Macetável E nem foi Mano Olha o tanto de Brawler Que ele colocou No nem fudendo Tá certo Se eu colocasse Sei lá O 8 bits Lá em cima Mano Rui muito Esse vídeo Boa Caralho Caralho Deixa eu ver o canal dele E aí E aí E aí